Um refúgio de bem-estar para o corpo e para a alma. Um lugar onde você vivenciará o ócio à sua maneira. Assim podemos definir Unique Garden. Apenas 50 minutos de São Paulo, Unique Garden está no coração do Parque Estadual da Cantareira, rodeado por 8 mil hectares de reserva florestal. Saúde, nutrição, beleza. Este é o trinômio que norteia os serviços do SPA, que foi criado especialmente para levar o corpo, a mente, o espírito a desfrutar do prazer, sob a ótica do relaxamento e rejuvenescimento. Nas salas e quiosques espalhados pelo bosque, são realizados tratamentos especiais, verdadeiros rituais de saúde e pleno descanso. Os chalés, para poucos e privilegiados hóspedes, são fartamente afagados por uma atmosfera onde o requinte e o bom gosto se completam. A gastronomia, um capítulo à parte. Uma cozinha mediterrânea saudável e balanceada, elaborada com grãos, verduras orgânicas, um cardápio assinado pelas mãos de um primoroso chefe e sob a sentinela de uma nutricionista. Unic Garden, um refúgio de bem-estar para o corpo e para a alma. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti